Bom dia, pessoal, família linda. Essa manhã eu tô por aqui e a minha rotina hoje vai ser lavando esse banheiro, né? Dando uma organizada nele, deixando ele limpinho. Porque a gente lava, né? Na correria do dia a dia, mas tem dias que a gente tem que dar uma geral pra ficar tudo limpinho, organizadinho, né? Tal sabão e pó, desinfetante aqui já, a buchinha e tô mostrando a vocês o que eu vou fazer, né? Mas, nessa manhã, que Deus abençoe cada um de vocês que tá aí do outro lado, né? Que seja um dia abençoado maravilhoso pra todos nós, com todo o livramento da parte do Senhor para cada um de nós nesse dia de hoje, né? E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês que têm acompanhado a gente, né? De cada lugarzinho desse mundo que acompanha a gente, que o Senhor abençoe grandemente. E nessa manhã, vamos começar logo na meditação da palavra, né? Vou ler pra vocês aqui em João 4, do 32 ao 34. É aquela passagem que Jesus estava pregando e juntando uma grande multidão. E os servos dele, os discípulos, preocupados, porque como era que Jesus estava há tanto tempo ali, ele não estava preocupado em se alimentar, né? Aí Jesus fala assim pra eles, Eu tenho uma comida para comer, uma comida que vocês não conhecem, respondeu Jesus. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que me deu pra fazer. Então, Jesus aqui está dando um exemplo pra nós, né? Que ele estava bem alimentado, que era fazer a vontade do Pai. E nós aqui também temos que procurar fazer o nosso melhor, né? Para Deus, para o nosso próximo. E a gente fazer sempre o melhor. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Vai abraço para Antônio Marcos, de Melo, e a esposa Meire, e a filha Eduarda. E vai abraço para Socorro e Francisco. E esse vó de Salvador, Bahia. Neuza, que mura. Ana Maria, do Rio de Janeiro. Neuza, de Paraná. Marluce Senne, de Santa Catarina. Regina, Judite. Sílvio. E a esposa dele, Deca, que também acompanha a gente. Selma, de Ribeirão. Roberto Garrido. Irmão Ciel, que é o Jaciel. E família de Caruaru. E todos os nossos seguidores, cada um que acompanha a gente, né? Um ótimo dia pra todos nós. Conforme eu for fazendo por aqui, eu vou mostrando a vocês. Pronto, pessoal. O banheiro aqui já tá todo ensaboado. Tô mostrando a vocês, né? Que eu já passei a buchinha onde precisava. E vou enxagoar, né? Tô com um pouco de água aqui no balde. Que é o cantinho guiado, chama a alcança. Pra mim... Lavar, né? Deixar tudo organizado, limpinho. Pois é, pessoal. Minha rotina hoje, comecei por aqui pra lavar esse banheiro. Vou lavar aí, deixar tudo prontinho. Depois, eu volto mostrando a vocês como é que vai ficar, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Tô aí do outro lado, né? A gente só grata pelo carinho e o apoio de todos vocês. E tudo que a gente for fazer nessa vida, né? É cuidar das nossas coisas em casa. É pros outros. A gente tem que fazer o nosso melhor, né? Porque Deus te agrada. E Ele será sempre o nosso convidado de honra, né? Independente se a gente estiver em casa, no trabalho ou na rua, resolvendo alguma coisa ou viajando. Nosso Deus tem que ter sempre esse lugar, né? Na nossa vida. Porque Ele é o centro de tudo. E nós faz tantos planos, mas quem realiza é o nosso Deus. E sem Ele não somos nada, né? Que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho pra se sacrificar de uma cruz por amor de cada um de nós. Então, que amor é esse, né? Tão lindo, tão intenso, só do nosso Deus mesmo, que é um amor verdadeiro. Não é o amor como o mundo oferece, né? Que diz que ama agora e em seguida já não ama mais. O amor do nosso Deus é para sempre. Pois é, pessoal. Vou ficar por aqui. Depois eu volto mostrando a vocês quando tiver terminada aqui a limpeza. Porque agora eu vou enchargar o alvo aí. Pronto, pessoal. Foi, já tá todo limpinho, organizado, né? E é assim, né? A rotina é a dona de casa todo dia, cuidando da sua casa, das coisas que tem que fazer. E tá tudo limpinho aqui, organizado. Dentro do possível. E espero que cada um de vocês goste, né? Por mais simples que seja a nossa rotina por aqui. Mas o que a gente faz, a gente faz o nosso melhor. Pra cada um de vocês que acompanha a gente, né? Esse Deus é maravilhoso e Ele cuida de tudo. E todos os aniversariantes que a gente vai completar no ano hoje, nesse mês de janeiro, todos. Sem deixar ninguém faltando um abraço, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os aniversariantes. Com muitos anos de vida, saúde. Que o Senhor venha realizar todos os projetos e sonhos de a vida de cada um de vocês, né? E que Deus abençoe grandemente. E vou ficando por aqui, pessoal. Que eu já vou fazer outra coisa. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Pronto, pessoal. Agora eu tô com esses ingredientes aqui. Esse macarrãozinho parafuso pra fazer um macarrão delicioso, né? Colocando ervilha, milho verde e um pouco de molho de tomate. Ou pode ser extrato. Depois de cozinhar, o pessoal fica uma delícia. E tá aqui também arroz, né? Que vocês podem fazer ele refogado com alho e cenoura ralada. Dá uma leve mexida nele com um pouquinho de óleo ou azeite ou margarina. Vai de gosto de cada um, né? Dá uma refogada rápida e depois coloca um litro de água já fervida junto com o arroz. Deixa cozinhar até secar toda a água, né? Com sal a gosto. E o macarrão do mesmo jeito. Coloquei um litro de água. Uma metade de um pacote desse. Se for fazer essa quantidade toda, um litro é pouca água. Aí vocês tem que colocar mais um pouco. Deixa ferver quando estiver fervendo. Aí bota o macarrão dentro. E deixa cozinhar um pouco pra ficar al dente. Não precisa ficar muito cozinhado demais, não. Fica ruim. Não vira uma pasta quando botar o molho, né? E... Só é botar uma colher de sal na água também. A ásia não precisa muito sal. Sal a gosto também. E fica uma maravilha. E também pode cozinhar o arroz escorrido. Tanto ele branco, como também vocês podem colocar metade de uma cenoura ralada. Quando o arroz já estiver quase cozinhado ao dente. Para a cenoura não cozinhar demais, né? Como é ralada, aí vai se desmanchar tudo. Aí vocês colocam a metade de uma cenoura junto com esse arroz escorrido. Se não quiserem, branco. Deixa ferver um pouco. Escorre e fica lindo o arroz e muito saboroso. E... Dá para fazer várias delícias, né? O macarrão, se não quiserem botar milho verde e a vilha, só com o molho de tomate ou extrato, já fica bom, né? E a quantidade de molho e extrato, quem diz aí é vocês, né? Vai botando a quantidade que vai ficar bom. Aí leva para o fogo com um pouco de margarina, óleo, o azeite. E dá uma mexidinha rápida e mistura o macarrão e fica uma delícia. Pois é, pessoal. Eu vou cuidar aqui e vou inaugurar essas panelas hoje, né? Que estão aqui. E... É isso aí, pessoal. Agradeço a Deus, né? Pela vida de cada um de vocês. E estou aqui, na minha rotina. Por aqui está um calor, que até as minhas plantinhas estão sentindo um pouco. E aí, na cidade de vocês, como é que está? Está muito calor? Aqui está quente hoje, viu? Muito calor mesmo. E eu vou cuidar no almoço. Aqui a pouco, meu esposo chega mais o Emerson. Eu e meu esposo não gostam muito de macarrão, não. Mas o Emerson gosta. De vez em quando, a gente gosta de variar um pouquinho. E eu vou cuidar aqui. E depois eu volto mostrando a vocês como é que vai ficar saboroso essas delícias aqui. Pronto, pessoal. A água do macarrão e do arroz já começou a ferver. Já coloquei o sal na água. E vou colocar o macarrão. A quantidade de macarrão, pessoal, é uma vasinha dessa. E de arroz também. O arroz é bom vocês lavar, porque... Porque mesmo embalado a vácuo, a gente não sabe, né? Como é que foi armazenado. Se está limpinho mesmo. É bom dar uma lavadinha antes de colocá-lo na água. E eu já vou adicionar aqui o macarrão. E lembrando, pessoal, quando começar a ferver... Que vocês tampar, né? Para ferver mais rápido, como está aqui as panelas fechadas. Aqui, pessoal, é o arroz que sobrou. Estou espintando com abóbora junto com couve. Para não desperdiçar o alimento, né? Como está pouco o arroz, já estou fazendo mais. E não pode tampar, não. Senão, quando ferver novamente, vai esborrar e vai sujar o fogão todo, né? Vocês tiram a tampa da panela e vai cozinhando assim, destampado mesmo. Se for arroz refogado, vocês podem deixar a tampa assim. Com fogo baixo, ela me aberta um pouco, né? Para não subir a feivura e sujar o fogão, né? Então, já coloquei ali o macarrão. Vou deixar ele cozinhar um pouco para ficar al dente. E aqui está o feijão, pessoal. E eu ainda vou botar o cheiro verde, né? Para ficar uma delícia. Eu cozinho, pessoal. Então, as porções do feijão, do mesmo jeito que eu fiz com as verdurinhas, a gente também pode cozinhar o feijão, arroz, macarrão. E organiza a quantidade certa das porções dos dias da semana que vocês forem almoçar, né? Aí fica mais fácil assim. Na correria do dia a dia, às vezes a gente faz uma coisa e faz outra para estar fazendo almoço todos os dias. E tem pessoas que dizem que só é gostoso quando o arroz e o feijão preparado no mesmo dia. Vai do gosto de cada um, né? Mas você cozinhando o feijão, o arroz, o macarrão, o que for. E você reservando as porções, guardando. Assim que esfriar, você já guarda nesse mandimento de plástico, né? E colocando no frizz, conserva. Fica bom. Igual o que cozinha todo dia. Só não pode demorar para guardar, né? Porque termina azedando, aí fica ruim. Mas vocês fazendo isso, não precisa estar se preocupando. Porque todo dia você vai ter aquela porção certa do seu almoço, né? E vocês variam. O cardápio, né? Quem gosta de estar mudando, para não ficar aquela coisa repetida. Mas fica muito saboroso. A qualidade é a mesma. Aí estou aqui conversando, né? Baixei mais o fogo da água do arroz. Aumentei um pouquinho. Vou lá pegar. Porque eu já passei uma água nele ali. E vou buscar ele para cozinhar. E é isso aí, pessoal. Estou aqui inaugurando as minhas panelas. E o outro conjunto de panelas, pessoal, que eu ganhei. As panelas menorzinhas. E eu não penso só em mim. As minhas panelinhas, me faltando o cabo do jeito que for. Dá para a gente usar, cozinhar nossos alimentos. Mas tem pessoas que têm tolerância a lactose, as coisas de leite. E até nas panelas, nos taleres, essas coisas, fica meio difícil, né? Chegar uma pessoa na nossa casa assim. E a gente tem que pensar neles também. Porque eu tenho pessoas na minha família assim. E cada um de vocês aí que está do outro lado, que tem alguém assim, sabe a luta que é, né? A minha irmã quando sai com o meu sobrinho. E outras pessoas também que têm pessoas assim, já sai com as porções certas. O almoço, café, o que for, lanche, tudo já leva de casa, né? Porque aonde chega, não sabe se as pessoas vão se preocupar, ter se cuidado, né? Mas é um pouco complicado. Por isso que eu penso nos outros também. Já usei parte daquelas panelas, mas outras eu não usei por conta disso. Porque tanto alguém da minha família que tem essas intolerâncias, como pode chegar algum dos nossos inscritos, algum conhecido, né? E eu vou tacar minhas panelinhas que eu não usei ainda, para poder preparar um almoço delicioso, um café, um lanche da tarde, exclusivamente para cada uma dessas pessoas, né? Que não pode ter essas panelas na rotina do nosso dia normal, né? Que a gente coloca manteiga, leite, essas coisas, né? Por mais que lave, lave bem direitinho, vai ficar algum resíduo ali que vai prejudicar eles, né? Pois é isso aí, pessoal. E estou por aqui na minha rotina. Pronto, pessoal. O macarrão parafuso já cozinhou, já está al dente, como vocês podem ver. Não pode deixar ele muito cozinhado. Aí já vou desligar aqui o fogo, escorrer-lo. E depois aqui eu boto o molho junto com o milho verde e a ervilha. E o arroz aqui já está quase pronto, né? E nessa outra panela. Estou ajeitando os bichos aqui, que eu ainda vou cortar as verduras que estão ali. E já está aqui, pessoal. Um pouco de tomate, cebola, pimentão. Que é para mim botar um pouco na carne e botar um pouquinho também no feijão. E eu já tenho outro cheiro verde cortado ali, para depois colocar junto e vai ficar uma delícia. E é isso aí, pessoal. Conforme eu for fazendo por aqui, eu vou mostrando a vocês, né? Essas verdadeiras delícias que a gente prepara no nosso dia a dia, na rotina, para o nosso almoço. Para jantar, né? Qualquer hora do dia. Sempre é bem-vindo um prato delicioso, né? Saudável, para a gente se alimentar junto com a nossa família, com os amigos. E é assim, né? A gente só tem que agradecer esse Deus lindo. Para a gente ter o nosso alimento na mesa todos os dias. Cada um de vocês e que nunca falte, né, pessoal? Pronto, pessoal. Na mesma panela que eu cozinhei o macarrão, passei uma buchinha, lavei e está aqui já fervendo o molho do tomate. Pode botar metade de um extrato daquele que eu mostrei, o molho. E a caixinha de milho verde e ervilha. Vocês pegam a peneirinha e escorrem aquela água que vem junto. E só é botar aqui, ó. E mistura. Os dois, né? Extrata o molho com a ervilha e o milho verde. E depois só é botar o macarrão aqui. E dar uma misturinha para ficar bem misturadinho. E já vai ficar pronto, né? Deixa ferver aqui um pouquinho. E o arroz, pessoal, como eu estou fazendo escorrido. Aí vocês vão observando. Conforme for baixando a água, vocês vão completando até que ele cozinhe, né? E depois é só escorrer, que ele fica bem soltinho. E nesse ponto que ele está aqui meio al dente, vocês querendo adicionar a cenoura ralada dentro, bota aqui metade de uma cenoura raladinha. E deixa ferver um pouco junto com o arroz. Mas quando cozinhar mais um pouco só escorrer, já vai ficar pronto o arroz. Ou ele refogado, né? O cebola, ou com o alho, a cenoura junto também. Vai do gosto cada um de vocês. Com o talo de couve, que pode aproveitar também, fazer um arroz refogado assim. Cada um usa a criatividade, né? Para fazer. Cada um de vocês sabe a maneira de cuidar e aí nos alimentos de vocês, né? Eu tenho o meu jeito e cada um de vocês tem um jeitinho de vocês fazer as delícias de vocês aí na casa de vocês. Então já está fervendo aqui, ó. Já desligo o fogo. E o macarrão já está cozinhado al dente, não muito molinho. Para quando bota aqui, não fica aquela pasta grudenta, né? Vai ficar soltinho o macarrão. Pois é, pessoal. Vou pegar meu macarrão para colocar aqui e depois eu volto mostrando a vocês como é que vai ficar. Pronto, pessoal. O macarrão já está pronto aqui. Como vocês podem ver, ó. E fica soltinho. Uma maravilha. Não precisa botar muito óleo, nem margarina ou azeite. Se vocês for botar, é só um fiozinho mesmo. Porque o molho já é meio líquido, né? Já ajuda um pouco. Aí não precisa. E fica bonito, ó. E muito delicioso. E está aqui também o arroz. Já ficou pronto. Não precisa cozinhar muito. Deixa ele cozinhado meio firmezinho ainda. Aí ele fica soltinho. Eu vou escorrer também esse arroz que já está aqui. E estou por aqui preparando esse almoço delicioso hoje. Simples, mas muito nutritivo e saboroso, né? E a carne já está aqui. O bife, né? Vou fazer com um pouco de cebola. E vai ficar uma delícia. Também vou botar um pouco de pimentão. E vai ficar uma maravilha. O almoço já está quase finalizado aqui, né? E estou mostrando um pouco da minha rotina por aqui para vocês. Vou escorrer esse arroz. Depois eu volto mostrando a vocês quando tiver tudo finalizado. Sim, pessoal. Eu voltei para falar para vocês um lembrete muito importante. Quando você estiver cozinhando, quem não tem muita experiência na cozinha ainda, que é iniciante, sempre tem o cuidado de ter aquelas luvinhas, paninhas, pano de prato para segurar na alça das panelas ou no cabo para não estarem se queimando, viu? Tenha muito cuidado. Seja com água quente ou com óleo, vocês tenham muito cuidado quando estiverem cozinhando. Seja o que for que vocês estejam fazendo, para acontecer acidente, gente, até direito de casa, né? Se a gente não prestar atenção em qualquer coisa que a gente estiver fazendo. Por fazer, distraído, não está prestando muita atenção, não tem experiência, vocês tenham bastante cuidado. Com o auxílio de um pano ou dois panos, como assim tem duas alcinhas panelas aqui, ou com um pano grande, como está aqui, ó. E ter cuidado também com o fogo, né? Para não pegar fogo no pano. Presta atenção. Qualquer coisa, vocês podem apagar o fogo enquanto vai pegar as panelas e depois acender o fogo novamente. Segura de um lado e outro. E se for alguma coisa, você vai escorrer um arroz, por exemplo, que nem está aqui, que eu já vou desligar. Aí vocês pegam de um lado e outro com cuidado, sempre passando esse pano, ó. Segura aqui e de banda aqui para ir de encontro com a outra alça da panela. Que está quente aqui no fogo, né? Se for pegar sem nada assim, vai se queimar. Não dá muito certo não, pessoal. Pois é, esse lembreto é muito importante para evitar, né? Queimadura é muito chato. Então, presta atenção, tenham muito cuidado. É muito importante esses cuidados, viu? Pronto, pessoal. Está aqui, né? Ainda as verduras que eu não cortei. Esse paninho está aqui porque eu estava cobrindo assim, ó. Quando vocês for preparar as coisas de vocês, é bom ter se cuidado, né? Num depósito tampadinho ou cobrindo com um paninho. Uma das moscas, né? Não está causando em cima das verduras dos alimentos. E está aqui já, pessoal. O arroz já está escorrido. Vou esperar esfriar e guardar num depósito, num congelador para a gente ir usando. E fica tudo mais prático, né? E como eu disse a vocês, o outro arroz que eu tinha aqui que sobrou, já esquentei junto com o abóbora e a gente vai aproveitar também agora um almoço para não estar desperdiçando os alimentos, né? E vou cortar essa verdurinha aqui em cubinhos que é para botar um pouco no feijão e na carne. E estou por aqui, na minha rotina, né? Conforme for fazendo, eu vou mostrando a vocês quando eu terminar aqui. Pronto, pessoal. Já estou com as verdurinhas aqui cortadas, né? Como eu vou botar na carne a cebola, eu deixei ela sem grana em fatias. Esse outro aqui eu vou botar no feijão. E como eu já cortei o pimentão, botei aqui no saco plástico novamente para ele não ficar exposto no das moscas, né? E depois vou lavar ele direitinho novamente, cortar em pedacinhos e guardar num depósito tampadinho para mim ir usando ele. E conserva do mesmo jeito, né? No congelador. Fica até mais prático. Quando eu precisar, já vai estar cortadinho. E está aqui, pessoal, que é a verdurinha de eu temperar o feijão e colocar na carne, né? E tudo fica mais saboroso, né? Um simples temperinho que a gente bota já muda o sabor da nossa alimentação, do nosso dia a dia, né? E está aqui, pessoal. Já cortei as verdurinhas e estou mostrando para vocês. Pronto, pessoal. Já estou com o feijão aqui já pronto. Coloquei já as verdurinhas. Ele já tinha dado uma ferrura, mas enquanto eu ia cortar as verduras, eu desliguei um pouco o fogo. E como fica bonito, né? Vocês, quando cozinhar o feijão, que for guardar as porções, tanto pode guardar ele já temperado, só ele na água e sal, e depois vocês botam o cheirinho verde na hora que for, se servir com a porção que vocês reservaram a quantidade das porções do dia, né? E está aqui. Esse almoço delicioso. Feijão. E também, pessoal, a carne, né? Está aqui. Teve escrito da gente que deu a dica botar um pouquinho de água para ficar um molhinho assim para não ficar tão seco. E fica bom, pessoal. Olha como fica bonito, né? Está aqui o bife também. Não estou fazendo ele frito, estou fazendo ele quase cozinhado, mas não está cozinhado, como é uma carne molinha. E fica bonito também. E muito saboroso, né? Eu já guardo ele temperadinho, sal a gosto. Como a gente tem problema de pressão alta, a gente não abusa no sal. Deixa ele com menos sal, né? Aí vai de gosto de cada um de vocês. Se gostarem de sal a gosto bem temperado, aí vocês fazem isso, né? Quando comprarem as carnes, em vez de estar botando do jeito que chega do açougue, a quantidade de carne que vocês compram sem tratá-la, cortar, seja com osso ou sem osso, as poças são certas de usar todo dia, fica mais demorado também. Do jeito que eu fiz com as verdurinhas, vocês podem fazer com as misturas, né? Seja frango ou peito de frango ou carne, vocês já tratam e guardam as poças certas de vocês usarem todo dia. Seja no almoço, na janta, a hora que for que vocês precisarem, já vai estar lá aquela poça certinha, temperadozinha, fica tudo mais prático, né? E eu vou desligar aqui também que já está pronto. Então, é isso, pessoal. O meu almoço aqui já está pronto. Um almoço simples, mais prático, né? Que cada um pode fazer aí na sua casa, mesmo aqueles que não têm experiência ainda, que é iniciante, pode começar fazendo um arroz escorrido, um macarrão que é simples, feijão também, só é botar uma quantidade de água em uma panela com um pouco de sal a gosto. Quem não tem experiência com panela de pressão, bota o feijão no fogo e vai olhando, né? Até ele ficar molinho. Se gostar ele um pouco al dente, não muito cozinhado, mole demais, aí vocês vão olhando o ponto certo que vocês gostam. Só com água e sal já fica uma delícia, né? Comer com farinha, com arroz e uma misturinha ao gosto de cada um de vocês aí. E aos poucos, né? Quem não sabe cozinhar, vai aprendendo. E ninguém fica sem se alimentar, né? Porque, graças a Deus, cada um de vocês aí tem o alimento de vocês nas suas casas e às vezes se ausenta a mãe ou o pai ou alguém da família que não pode estar preparando um almoço e vocês aprendendo, né? Quando não tiver quem faça, vocês mesmo vão se virar, já vai preparar uma comidinha saborosa, né? Se deliciar junto aí com a família de vocês ou mesmo sozinho. E espero que vocês gostem, né? Quem gostar do nosso conteúdo, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho para chegar às notificações. Não esqueça de deixar o like, é muito importante para nós também, né? A quantidade de pessoas que visualizam nossos vídeos deixando o like é muito importante para nós. Não se esqueça. E somos gratos, né? Por cada um de vocês. A gente está todos os dias, sempre que é possível, né? quando a gente poste nossos vídeos, estamos juntos com vocês aí. E só temos que agradecer, né? Sim, pessoal. Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês também, né? Vai... Se cada um de vocês aí achar que deve, né? Mas eu mesmo na minha casa por onde a gente já morou, né? Sempre eu mantenho essa rotina. uma pia com esse ralinho como está aqui, ó. Que a gente vai cuidando do almoço quando larra prato sempre fica um restinho de comida. Aí vai tudo descer para encarnação, né? Como está aqui, ó. Uma demonstração. Aí fica tudo aqui, ó. No ralinho. O que está aqui escorre se não tiver o ralinho e vai tupindo a encarnação da casa de vocês, né? Aí tudo isso precisa de manutenção, processo ou pode ser também com esses aqui, ó. Que ele tem esses encaixezinhos como eu estou usando na parte do tanque de lavar roupa esse aqui. E ele pode ser usado também aqui na pia, né? Dá certo. Mas esse pequenininho aqui que eu estou usando agora achei melhor. E dá muito certo. Por favor, juntando os alimentos, né? E também vocês invitarem jogar pó de café na parte da encarnação da casa de vocês, né? Sempre que vocês fizer o café se for nesse coador de pano aqui, ó. O meu está até sujinho aí. Tirei o pozinho a gente bota no lixeiro. Mas quem mora em sítio pode reaproveitar esse pó de café para botar nas plantas, né? Que serve de adubo para muitas coisas. Então, pessoal, está aqui, né? essa dica. Espero que vocês gostem. E é uma simples coisa, né? Mas quem invita está entupindo as encarnações da casa de vocês. E eu sempre mantenho essa rotina aqui na nossa casa. Esteja na parte dali da lavanderia porque também os fiozinhos tá em roupa, né? Fica descendo pelo cano e vai acumulando em algum lugar e termina entupindo as encarnações. Então, na parte do ralo do banheiro já tem um ralinho, né? Que invita isso. Mas na parte de lavanderia e de pia só vem essas tampinhas e essa partezinha dessas coisinhas não invita. Passa muita coisa por aí ainda. E com esses ralinhos já invita, né? E também a questão do pó do café. Quando vocês fizeram o café se for com a dor de pano ou daqueles outros de papel evitar de derramar o pó de café na encarnação da casa de vocês que vai evitar tá dando entupimento na rede de esgoto, né? Isso é muito importante. Bom dia, pessoal. Graças a Deus, né? Cheguei no biquinho de serviço que eu tô fazendo ali. Graças a Deus. E agora eu tô por aqui na hora da janta, né? Armoço. É armoço, né, amor? É sim. Pronto. Aí eu quero que cada um de vocês que estão do outro lado aí venham almoçar mais o seu Chico aqui. Todos os meus inscritos e seguidores estão convidados. E como eu já convidei o nosso Deus lindo, maravilhoso, vou convidar de novo o nosso Deus lindo, né? Primeiramente o convidado da mesa é o nosso Deus maravilhoso que é o nosso Salvador, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ele tá aqui presente. E segundo, cada um de vocês que estão aí do outro lado estão convidados pra vir se deliciar também mais seu Chico e dona Quitera e o Elson. Né, meu amor? Esse arroz ainda tá no trabalho. Mas é o vlog ele vai ficar em Deus. É sim. E tá aqui essa delícia, né? De almoço e a gente convida cada um de vocês pra vir almoçar com a gente. Seu Chico tá um pouco light, não tá tão barrigudo porque também é hora de arroz, né, meu amor? Tá aqui um arrozinho com aboróbria e couve. É o arroz que já tinha pronto mas quentei pra gente. Tá aqui o feijão abelianês, né? Feijão carinhão cozinha. Ah, pra mim era abelianês. Tá aqui a carne guisada, né? É um bifezinho tipo mal passado não é bem frito, não. Ah, um bifezinho mal passado bem frito, não ela diz. Né, meu anjo? É sim. Tá aqui o arroz. Macarrão parafuso com milho verde e vilha e molho de tomate. Quem tiver extrato pode fazer com extrato. E eu me esqueci de uma coisa. Sim, meu anjo, o quê? E também, pessoal, o arroz, né, escorrido que eu fiz tá aqui. Porque se for um pouco aquele arroz que eu disse que eu ainda tinha cozinhado tem mais arroz cozinhado aqui. Tem suco de tangerina pra acompanhar uma farofinha pronta também que tá aqui farinha de mandioca normal. E pra quê, meu anjo? Não, pra mim ou tá pra você? Pra quê? Pra comer o macarrão parafuso. É o nome do macarrão, criatura. Não é pra comer de chave, não. Você vai apertar algum parafuso? Porque eu comi um esse dia que você fez e deu um trabalho de nada pra entrar, pessoal. É o nome da massa do macarrão. Macarrão parafuso. Vai guardar essa chave, pelo amor de Deus. Meu nome de Deus. Pode, pessoal. Tem jeito. Seu Chico chega pra almoçar e eu falei de macarrão parafuso, pessoal. É o nome da massa do macarrão que tá aqui, seu Chico. É esse macarrão. Pra mim tem que ter a chave de feira. pra você pegar a chave de feira pra apertar parafuso, não. O arrozinho de hoje que foi cozinhado hoje também, né, amor? E que eu sempre faço, né, a quantidade igual eu vou aguardando nos depósitos, boto no congelador. Conforme eu vou precisando eu vou pegando a posição certa de usar no almoço. Tá aqui o suco de tangerina. É sim. Olha, acertei. Farofa. Farofinha pronta. E a farinha de... Mandioca. Mandioca. Pessoal, vocês estão convidados pra ver se deliciar mais seu Chico e seu Chico agora vai começar aqui, né, fazer... Pega a conchinha do feijão que já tá aqui. Concha de feijão? Não é melhor pegar essa não, meu amor? Seu Chico não come muito, pessoal. Seu Chico come bem pouquinho, amor. É sim. A concha eu posso deixar aqui mesmo, né? Ah, e se você não quiser isso aqui que tem abóbora você pode pegar do outro que tá ali. Eu quero ver isso mesmo. Esse de ontem é que é bom? Ele tá curtido? É. Assim, meu anjo. Feijão e arroz mesmo que não seja do dia fica gostoso também. Só é assim que ele cozinha, esfriou. Já bota nos depósitosinho e guarda. E a gente tá de quando? Pra não ficar azedo, né? Aí consegue. Agora o... Macarrão. Macarrão você pode pegar algum... Essa colher vermelha aí. Aí eu tava cachado de feno e você não deixa. Ou qualquer um desses aí que você achar bom uma colher de madeira. Madeira. É. Pronto, pessoal. Aqui é nas panelas mesmo. É. E cada um de vocês se sintam aqui, né? Se servindo também. Saboreando essa delícia de almoço com a gente. É verdade, pessoal. Pode vir se deliciar aqui. Tem até milho, né, amor? É milho e ovelha. Que é gostoso assim também. E pode fazer ele só com extrato. Tanto macarrão normal como macarrão parafuso. Vai de gosto de cada um de vocês aí. Os tipos da massa de macarrão que vocês gostam. Pode fazer desse jeito. Fica bom também. Pode deixar aqui? Pode. Ou bota lá na vazia. Não tá. Aqui agora uma farofazinha. Sushi. Tá bom pra não ficar muito estragada, né, amor? E também assim, a comida como tá friazinha de sal não tá muito temperada a gosto aí já as coisas que tem um pouquinho de sal já vai dando complemento e já fica equilibrada, né? A comida. Fica salgada. Coloque a carne Coloca a carne, né? Pode ser com um garfo aí ou... Pega a panela Não é meu pegar a carne, não? Pra não tá sujando aí as coisas. A mesa é muito grande. Tem que botar a mesa, né, amor? É sim. E tudo ficou uma maravilha, né? Poxa, uma delícia graças a Deus. Só tem mais que agradecer esse Deus lindo maravilhoso. Né? É o convidado da minha casa todos os dias segundo... Foto Gafu lá. Segundo um... É... Nosso inscrito, seguidores, né? Toda a nossa família maravilhosamente e meu amor, né? Meu filho, né? Minha filha, minha Stephanie minha Stephanie e minha Miriam Diego E é isso aí, pessoal. Graças a Deus estou muito contente e muito feliz. Vamos se deliciar. Uma delícia, pessoal. Meu amor, o que é agora? Hum, eu tô aqui no lugar do Emerson só olhando você saboreando essa delícia. Meu amor, deu uma indurida tão seca agora, foi meu amor. Mãe, o que é? Pois é, pessoal. Meu esposo está aqui saboreando esse almoço delicioso que eu preparei, né? Para a gente almoçar e vocês também junto com a gente e espero que cada um de vocês goste e a gente vai ficando por aqui, né, minha mãe? É isso aí, pessoal. O que é, pessoal? Graças a Deus a gente vamos ficando por aqui e que Deus abençoe a todos. Né, meu anjo? É sim. E que todos fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.